Se você adora assistir as novidades do cinema antes de todo mundo, você não pode perder a Premiere Telecine. Todo mês, uma seleção de filmes inéditos lançados com exclusividade por quem é especialista em cinema. Assalto ao Banco da Espanha. Uma Sombra na Nuvem. Não vamos pagar nada. E muitos outros sucessos. Telecine. Aqui, o filme é só o começo.